Música Olhar essa mulata quando o samba é luxo só Quando todo o seu corpo se imbalança é luxo só Eu não sei o que que faz a confusão Porque ela não teme, meu Deus, e compaixão Essa mulata quando olhar Essa mulata quando dança reluja o sol Quando todo o seu corpo se imbalança é luxo só Porém, seu coração quando se agita e palpita Mas esse cheiro nunca vi com paz, sou tão brasileiro E da samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá E da samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Me encher com as cadeiras mulata Ter requebrado me maltrata Olhar essa mulata quando dança é luxo só Quando todo o seu corpo se imbalança é luxo só Eu não sei o que que faz a confusão Se você quer que faz a confusão Eu não sei o que que faz a confusão É luxo só Eu não sei o que faz a confusão O que ela não teme, meu Deus, e compaixão Essa mulata quando olhar Essa mulata quando dança É luxo só Quando todo o seu corpo se embalança É luxo só Porém, seu coração quando se agita E palpita mais ligeiro Nunca vi com paz, só tão brasileiro E da samba cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá E da samba cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Me enche com as cadeiras mulata Ter requebrado ou me maltratar Oh, olha essa mulata quando dança É luxo só Quando todo o seu corpo se embalança É luxo só Eu não sei o que faz a confusão Que ela não teme, meu Deus, e compaixão Essa mulata quando olha Essa mulata quando dança É luxo só É luxo só Quando todo o seu corpo se embalança É luxo só Porém, seu coração quando se agita E palpita mais ligeiro Nunca vi com paz, só tão brasileiro E da samba cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá E da samba cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Me enche com as cadeiras mulata Se requebrado ou me maltratar Olha